Minutos de Esperança Com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O texto de hoje está em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2 Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz Não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus Nesses versos, Paulo compara a vida cristã a uma grande corrida É uma analogia perfeita E ele nos mostra o caminho para alcançar o pódio A primeira coisa é Desembaraçar-nos de todo o peso Ou seja, eliminar tudo o que nos prejudica nessa corrida Entre essas coisas, podemos mencionar o medo de sofrer por causa da fé O desânio para obedecer aos princípios do Evangelho A dúvida no poder de Deus O preconceito, o orgulho A incapacidade de perdoar A crítica, a falta de amor, etc A segunda coisa é Desembaraçar-nos de todo o pecado Há muitas coisas que gostamos Mas por causa do nosso amor a Deus decidimos não fazer mais Há muitas coisas que nos dão prazer e satisfação Mas desagradam ao nosso Deus Por isso precisamos orar diariamente Pedindo que os pecados intencionais não nos dominem E para termos forças contra as tentações que nos acediam todos os momentos A terceira coisa é Correr com perseverança Lembre-se de que nessa corrida O caminho nem sempre será plano Sem buracos ou pedras Mas não podemos, diante desses obstáculos, desistir Os atletas vencedores São os que superam os pequenos e grandes obstáculos E assim como os verdadeiros atletas persistem e vencem Nós também poderemos vencer É como alguém escreveu Se você encontrar um caminho sem obstáculos Ele provavelmente não leva a lugar nenhum E a última coisa, porém O mais importante conselho de Paulo é Corra olhando para Jesus Porém ele acrescenta a palavra firmemente Isso sugere que durante a corrida Não devemos desviar os nossos olhos de Jesus É impossível alcançarmos o pódio Olhando em duas direções ao mesmo tempo E você sabe por que é necessário Corrermos olhando firmemente para Jesus? Paulo responde essa pergunta dizendo Porque ele é o autor e consumador da nossa fé Isso significa que tudo começa e termina nele Ele também é nosso exemplo de perseverança Pois suportou não somente a cruz Mas também a oposição dos pecadores Essa é a receita dos vencedores Sejam deles Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais Compartilhe esperança